No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai assistir juntos aqui os lances de Alex Encheira. O jogador que está sendo muito cotado aí para o Grêmio, a torcida quer, os dirigentes negam, mas é óbvio que tem interesse, porque é um jogador muito versátil, um jogador que joga de meia armador, mas também participa ali no ataque bastante, ele consegue jogar no ataque, se o travante, a gente vai dar uma olhada nos lances dele, desses últimos jogos que ele teve na temporada passada pelo time Jiangsu Suning. Vamos ver o Alex Encheira atuando pelo Jiangsu Suning, vamos lá, vamos ver juntos, vamos ver juntos, vamos ver juntos. Já leio os comentários de vocês galera, vamos assistir o vídeo juntos. Alex Encheira, os caras botaram aí no Galo, é um vídeo de torcedores do Galo né, estão achando que poderia ir, isso aí foi do final do ano passado, que tinha especulação dele ir para o Galo né. Ele tem 1,73m de altura, 30 anos, agora tem 31 anos né, junta com os dois pés, vamos que vamos. Vamos ver como é que ele estava jogando lá no Jiangsu Suning. A gente não tem muito, a gente não tem muitas imagens né cara, a gente não acompanha muito ele, por conta justamente de cara, jogar na China né, a gente não acompanha o futebol, não passa muita coisa para cá. E lembrando que lá ele joga de meia tá mano, lá ele joga de meia, vocês podem ver muito bem, que ele faz muito bem a função, ele é veloz cara, armador de jogar, olha isso cara. Caralho irmão, vai e segura o monstro, segura o Alex Encheira, olha isso mano. Mano o cara é bem, ele lembra o Fernandinho um pouco tá ligado. E o Fernandinho a gente tem boas lembranças né, torcida gremista. O Fernandinho temos boas lembranças. O cara tem o reiki, ele tem o respiro. Já jogou de camisa, a gente tá vendo lá, algumas partidas ele joga de camisa 10, outras ele joga de camisa 7. Eu falei japonês mano, chinês, china, eu falei japonês, não é chinês, não é japonês não, é chinês mano, eu tô zoado hoje. Eu tô zoado hoje. No vídeo anterior eu falei que o Tchurin era do San Lorenzo, não cara, o Tchurin não era do San Lorenzo, ele era do Serro Porteiro. Mano, eu tô zoado hoje real mano. Futebol chinês, chinês e não japonês, china, china, pelo amor de Deus. Caramba velho, eu tô falando hoje eu tô zoado mano, hoje eu tô zoado. É, é, aquela coisa, tem olho puxado o cara já fala que é coreano, chinês e japonês mano. Não diferencia mais nada né. Cara, olha ó, como a gente falou né, ele bate com as duas pernas, ele mete gol com as duas pernas. É tipo o Leoshu né, Leoshu, bate com as duas mano, bate com as duas, não tem ruim. Aí mano, pique Neymar, pique Neymar. O cara é brabo mano, o cara é brabo. Vamos trazer aquele chinês ali hein, eu não sei se era chinês ali, mas... Golaza aquele cara, ó, mas golaça aí do Alex encheu também irmão. Vai segura, vai segurar lá dentro então. Nossa mano, na moral. Cara, ele tem muita visão né cara. Que incrível mano. Ali tinha três, deixa eu voltar naquele lance ali, tinha três na... Olha ali mano, tinha... Olha, tinha três na frente dele. Tá ligado? Tinha três na frente dele, o que que ele fez? Ele viu aquele cantinho livre ali do goleiro e tocou com a perna esquerda mano. Isso que é o bom de um jogador que chuta com as duas pernas. Ali mano. Caramba velho, que baita bola mano. O cara tem visão, seja bem vindo aí Omar, tamo junto. O cara tem visão né. Muita visão inclusive né. Imagina um meia desse no Grêmio cara. Imagina um meia desse no Grêmio. É o que falta no time né cara. É o que falta no time. É o que falta no time de fato. Pusadinha. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Se inscreve no canal mano. Se inscreve no canal, que é muito importante. Deixa o like. E lembrando que este vídeo aqui está saindo da Booyah. Que é onde eu faço as lives. E de vez em quando eu vou trazer vídeos retirados da live da Booyah. Então, vem para a Booyah, vem para o seu like, para o meu canal. O link na descrição e também nos comentários. Valeu, abração, falou e fui. Fui.